Eu sou a Lívia. A perseverança da matriz auxiliadora, a perseguiria, recebe em nosso encontro o nosso paro, Padre Gilson. Foi uma escolha por votação e todas as perguntas foram feitas pelos perseverantes. Que tenhamos um lindo ouvido de partida. Meu nome é Nicola. Qual o nome completo do Senhor e de seus pais? Padre Gilson Fernandes. Meus pais chamam Gilberto Fernandes. Minha mãe se chama Maria Gizete Pinto de Vila. Tem irmãos? Sim. O Senhor foi influenciado por alguém para ser padre? Não. Minha educação surgiu aos 25 anos, quando eu estava marcelando na paróquia, na catequese, eu era ministro, 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 eu era ministro. Eu tinha 25 anos, eu resolvi então sair do trabalho e fazer uma experiência vocacional. E dali começou a minha educação até eu fazer o curso. Já converteu algum hotel? A palavra conversão é muito complexa, porque a conversão não se dá do dia para a noite. Isso não existe conversão do dia para a noite. A conversão é diária. Claro que pessoas afastadas da comunidade, seja ela descrente com a religião, ou não com Deus, já voltaram sim para a comunidade. Qual a maior dificuldade que o Senhor encontrou quando assumiu a nossa paróquia? A dificuldade que a gente encontra sempre é o desafio do novo, a novidade, estávamos amediatos na paróquia há sete anos, e aí vem que se visa instalar-se num lugar para vir para o outro, um processo de conhecimento, processo de instalar-se, e isso é muito dado como mudança, até porque mudança é algo tenebroso ainda para muita gente. A gente tem medo de lidar porque está acomodado dentro dos seus esquemas, e a mudança já é mudança linda de hábito, de trabalho e de comportamento. Meu nome é Monique. Qual a sua maior dificuldade para se tornar padre, a nível pessoal? As dificuldades maiores para chegar ao sacerdócio é duas. A primeira é a perseverança na vocação, um processo formativo, esse é muito ânimo, não é? E a segunda é lidar com a solidão, a vida solitária, a vida que exige do padre e entrega total ao serviço do reino. A solidão, alguns fatores, pesa e também a perseverança na caminho. Quando percebeu sua vocação para o sacerdócio? Quando eu percebi que eu tinha vocação para o sacerdócio, foi justamente naquele texto abrogado no jornal da paróquia, em 99, então, lá no março, na minha paróquia em Luísio, em Nemes, em Santa Rita, me convidou para ser o ministro da palavra, lá eu fiz o curso para o ministro, comecei a conferir a ação, e ali eu também gostei, depois de voltar, e começou o processo de discernimento. O que me ajudou também muito a definir a minha entrada no seminário foi a Escola de Teologia da Neibus, para o que acontece com ele também, lá foi o centro da minha decisão. E também o trabalho com as irmãs religiosas, em Nemes, as irmãs de Santa Maria Postel, também jogaram muito na minha caminhada educacional. Já pensou em desistir enquanto estudava ou depois de formava? Então, vocês estão ainda adolescentes, estão crescendo na minha vida, e uma das coisas que a gente não pode fazer é desistir do que a gente assume. Nunca me passou com a cabeça e desistiu da minha caminhada, mesmo diante das turbulências que enfrentamos, mas com o meu desejo de chegar, eu cheguei, era muito mais uma maior do que as curas de cantar. Então, a palavra é desistir, não é como é desistir nenhum projeto de vida, nem na família, nem na pedroquésia, nada. A gente assumiu, tem que enfrentar tudo o que aparecerá no caminho. Teve apoio de sua comunidade e do seu paróquia? A minha paróquia muito influenciou na minha educação, mas como dizia o estado, as pessoas que nascem, que brotam da própria comunidade, talvez não tenham muito apoio. Porque eu não ali, nasceu ali, e deu mais um apoio que precisava sentir, como padre, na paróquia também, na minha mãe. Sofia, onde nasceu e quais as lembranças dessa cidade? Eu nasci em Lerbim, a melhor cidade de São Paulo, Lerbim, né? Porque eu conheço, eu convite para você. E a minha mulher, como eu nasci. Quais as lembranças da sua cidade? As lembranças da minha terra natal, são as lembranças melhores possíveis. Porque a gente conhece as pessoas, pela sua história, pela sua trajetória. E na minha cidade, eu pude crescer, pude conviver, estudar, trabalhar, e lá que eu fui crescendo, fui aprendendo a ser gente. Antes de ser padre, ser cristão, ser mãe, ser catequista, qualquer trabalho que nós queremos na comunidade, a gente tem que ser gente. A gente sonha gente, convivendo, trabalhando, crescendo junto com as pessoas, em qualidade. Então, as lembranças são o trabalho das empresas, dos amigos, da catequese, da juventude, da própria realidade caminária. Qual o seu maior sonho, quando jovem, conseguiu realizar? O sonho do jovem é ser feliz. É o sonho, né? Todos nós é ser feliz. E ser feliz não é uma busca somente para as coisas boas da vida, mas ser feliz é uma iniciativa pessoal, uma busca viável, é de sonhos, é de realidade. Então, hoje, eu sou feliz porque aquilo que eu quis para mim, eu consegui, não através de coisas fáceis, mas através do esforço pessoal, que é ser padre. Isso me realiza muito. De todas as vocações, por que o senhor escolheu ser padre? A vocação sempre é algo inexplicável. Você vai perguntar como que você chegou a ser padre. Nunca pensei em ser padre, ninguém nasce em ser padre, ou ser freira, ou ser pai, ou ser mãe, ninguém nasce para ser assim. Porque o caminho da vida não se determina por uma predestinação. Ninguém nasce para ser nada, a gente nasce para viver. E as vocações vão sendo suscitadas no processo da fé. O batismo, por exemplo, é a fonte das vocações. Então, a escolha de ser padre é um dono, talento, que o jovem descobre o processo que tem queixo, o processo da vida, ele vai se destacando para aquele que ele conhece serviço. Por exemplo, eu sei cantar, tem dono para cantar. Então, a vocação é dono, talentos, que a gente vai descobrir no longo da vida, que vai despertando na comunidade. O senhor acha que aprendeu tudo que precisava para ser padre no seminário? Não. A formação, ela é um processo sistemático, que são oito anos, que dá uma base, fundamento muito profundo para a vida ministerial. Mas a formação é contínua. Nós estamos prontos a acabar e o conteúdo não é preciso ficar buscando aperfeiçoar a educação ao longo do trabalho. Ninguém nasce pronto, ninguém está pronto. A gente tem que fazer atualizações, leituras, para poder manter a locação sempre atualizada. O senhor gostaria de voltar no tempo para consertar algum erro? Nem que eu quisesse não dá para voltar atrás. Ninguém volta no tempo. O passado é museu, não é? Mas o passado, quando ele se faz presente, através de um erro que se prometeu, sempre é possível consertar. mas é a partir do presente. O presente, ele pode, ele ilumina o futuro, mas não conserta o passado. O passado já foi. O que você fez ontem, já foi feito. Agora, a partir do passado, eu posso consertar o presente para projetar o futuro, mas voltar para trás quase que possível. Não há condições ainda, né? Agora, o passado, né? Esqueceu do hoje. Portanto, o passado sempre é um caminho para que o viva vem o presente no futuro serenino. Certo? Um padre tem muitas funções. Qual é a mais difícil? as funções do padre são duas. Primeiro é reensinar. O padre ensina as ovelhas a encontrar o caminho da vida, o caminho da vida. E a outra parte é administrar a paróquia, funcionários, parte democrática, internos. Então, são duas funções que não podem ser vivas separadas. A pastoral, liga, a parte jurídica, tem que abrir algum junto. Mas as duas são um pouco marcadas por desafios. Nós vencemos com a ajuda, com o apoio de toda a comunidade. O que o senhor sente quando ouve as confissões? As confissões é um elemento sublime da vocação do padre. Porque dentre tantas vocações da igreja, somente o padre é delegado para aprender confissões. As confissões são um sentimento sublime. Porque a nossa humanidade, a nossa fraqueza humana, as mãos que são dirigidas para o serviço, você poder ligar aquela vida deles através da confissão. Já precisou algum caso de exorcismo? Ainda não. Basta aparecer, tem alguns pais que trabalham com exorcismo aí, eles nem fazem os recursos. Quando resolveu entrar para o seminário, sua família apoiou? A minha mãe é intrínseco de ato, não. Porque a gente sabe que dentre os filhos, a gente tem um filho da mais da cabeça ou do menos. a gente tem um filho muito caseiro. Eu fui de balada, de salírio, eu fui de missa, casa e trabalho. Eu fui de dar trabalho com o meu irmão, não tinha mais, saia mais, enfim. Então, quando eu saí de casa, eu senti a minha presença lá, sábio, hoje, comigo, mas depois ela foi, porque eu não vou gerar apoio muito carinho. Certo? meu nome é Raíl. Em algum momento, teve dúvidas sobre a existência de Deus durante os estudos? Os estudos filosóficos, eles têm, ele tem uma frequência, então, o cenarista, ele faz duas formas, a formação filosófica, que são três anos, e o óbvio, são quatro anos. A formação filosófica, ela tem o objetivo desconstruir conceitos, através de vários pensadores filosóficos da linha religiosa ou ateia, eles desconstróem o conceito de Deus. Mas não desconstróem o sentido de falar que Deus não existe, para depois remodelar uma nova ideia de Deus ou um conceito. Então, essas dúvidas não é sobre a existência em si, mas sobre a conceituação, como conceber a ideia. Então, o Espírito se desconstrói, depois a teologia constrói, combina a nova ideia de Deus. Então, é sempre isso, a história tem que nessa missão, é sempre considerado a ver com os alunos uma compreensão, uma realidade e de de uma forma mais coesa e mais crítica. Por isso que a filosofia ela tem um cunho e criticar, não no sentido de destruir, mas nem reconstruir uma ideia nessa vida. E até o fim, então, ela reconstrói uma nova novela, assim, as ideias que foram reconstruídas e descontruídas. Antes de tomar a decisão de ser pai, o senhor entende alguma namorada? Sempre tem uma coisa, né? Eu acredito que é muito importante que o jovem que aspira a vida industrial e também as bebidas que não veja ser religiosas, tenha uma experiência de namoro, até para poder se discernir da vida que era a vida. Isso faz parte da nossa vida de jovem, mas, portanto, a experiência sempre do namoro. O senhor já presenciou um milagre? Milagre? Todos os dias, ao acordar de manhã e levantar da cama. Tanta gente procura milagres, né? Ou presenciar milagre. O milagre que a gente presencia todos os dias é poder abrir os olhos de manhã, levantar, tomar banho, tomar café, ir para a escola, voltar. Milagre da vida. A vida é milagre. Os demais milagres são a decorrência desses. Mas a vida é milagre. Todos os dias que eu acordo em escola, ou quando eu vivo no mesmo dia, para amar mais, para feio doar mais, para fazer o bem mais, e para se melhorar mais do que o que eu fui. O senhor já fez perseverança? Já. A nossa catequese era como aqui, o modelo que nós temos de apiquésio é o modelo da docência. Então, fiz perseverança, fiz moleque apiquésio, fiz crisma, tudo o que vocês fazem, o padre passou por isso. Fui catequista por oito anos, fui ministro por cinco anos, enfim, tive uma vida muito bem engajada com a palavra. já teve a oportunidade de conhecer o padre? Ainda não, quem sabe um dia, nem fui a rua ainda, mas um dia estarei lá. Só por foto, e por TV, e por documentos que eles escrevem, são muito bem. Espíritos. Padre Gilson, nós vamos fazer um bate-bola jogo rápido. Eu farei uma pergunta curta, que o senhor me dará uma resposta curta. Time de futebol. Corinthians. Comida favorita. Comidas, é difícil definir, mas um macarrão. Um medo. De uma corda. Uma música. As pedras falaram. Uma cor. Verde. Um personagem bíblico. Moisés. Um filme. Filme, são vários. Um animal. Cachorro. Um amigo. As pessoas. Uma mensagem a todos os jovens e adolescentes de sua paróquia e de todo o Brasil. A mensagem para os jovens da paróquia e para o Brasil, né? É que a gente procure sempre exercer o nosso protagonismo, a nossa missão, né? E não se impor, mas de mostrar aquilo que somos. Ao invés da nossa identidade, da nossa perseverança, de uma vida de hoje, de todos os valores, de todos os sentidos, né? E ser aquilo que é. Buscar sempre viver a sua missão dentro do mundo e na sociedade. lembrando que o futuro, a juventude, a adolescência, não é o futuro da sociedade, da igreja, é o presente. Não posso pensar no amanhã, porque amanhã não existe. ou amanhã, é uma loucura ainda para quem está pensando no amanhã, mas é hoje. Hoje eu estou aqui, daqui a pouco, não sei. A mensagem é com otimismo e perseverança, que a juventude possa sempre subir nos seus ideais, buscando sempre a formação, o gosto pela escola, para aprendizar, pela fé, pela comunidade, para poder colocar também os seus dons no serviço à comunidade e também à sociedade. Obrigada pela sua presença. Obrigado. para ser abençoados. Vou o presente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.